Com o intuito de ampliar ainda mais o compromisso em oferecer cursos a pessoas de baixa renda, vagas gratuitas em diversos cursos, de uma formação inicial ao nível técnico, através do programa Senac Gratuidade, que gera educação profissional de qualidade para pessoas que assim possam planejar os estudos e assim se inserir no mercado de trabalho. Atendemos ações de educação básica para pessoas de baixa renda. Pessoas extras que tem que atingir uma renda per capita mensal de até um salário e meio. Ela pode participar do programa e pode ser alunos matriculados ou egressos da educação básica e sendo trabalhador ou não. O PSG, Programa Senac Gratuidade, oferece cursos de cabeleireiro, montagem, manutenção de computador e aperfeiçoamento profissional para secretária. Para o PSG as inscrições devem ser feitas através do site www.pi.senac.br. Além dos cursos gratuitos, o Senac abriu inscrições desde o dia 24 de julho, para os cursos de manicura, pedicura, vendedor, auxiliar administrativo, recepcionista, garçom e camareira. Cursos que variam em uma carga horária entre 160 e 380 horas aula. Estamos com matrículas abertas em todas as áreas, gestão, comércio, imagem pessoal, informática, turismo e hospitalidade. Basta se dirigir ao Senac com documento, identidade ou CPF e realizar inscrições e atender a escolaridade. Geralmente a escolaridade é nível fundamental ou nível médio incompleto.